Idioms and expressions, not your cup of tea. Not your cup of tea não é somente não é uma xícara de chá, é uma expressão britânica. Essa é a importância de aprender o idioma junto com a cultura. Mesmo lendo a tradução, talvez você não entendeu essa expressão, porque você não sabe sobre os aspectos culturais. Quer saber mais sobre a cultura britânica? E sabe como acelerar de vez o aprendizado? Então clique no link abaixo para participar da Semana Britânica. I'll be waiting for you.